Eu e você Que estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso, nem o teu olhar Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso É, sinto dizer Que ano mesmo tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avanço E uma compra não E quando vejo que esqueço Eu não esquecia nada E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais Eu me aproximo mais E se perder de vista assim Quero ainda mais E é por isso que atravesso o teu futuro O teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Um lugar seguro Uma saída Acabo entrando sem querer Na tua vida Um lugar seguro 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 Um lugar seguro